O que aconteceu? O Covane repetiu a metodologia dele, ou melhor, a única variação que ele fez, ele usou também cães da raça bíblica, fez implantes imediatos, sendo que ele usou um implante de 3.25 e ele se afastou da cortical vestibular, ele deixou um gap na região vestibular. Então, os resultados se modificaram de uma forma em que foi um desastre o artigo do Maurício Araújo e que caiu realmente numa situação difícil para ele, dessa condição de um erro na metodologia. Mas, enfim, eu acho que ainda existe alguma discussão da literatura quanto a isso, mas nós utilizamos, nós utilizamos, é o nosso protocolo, o implante imediato. E para isso, então, o nosso approach é um approach palatino. A broca deve ser exagerada, bem vestibularizar, para você provocar um defeito para a sua broca não ficar indo para o fundo daquele alvéolo. E olha como é que eu estou fazendo, minha broca está totalmente palatinizada. Com isso, eu vou conseguir um gap, um grande gap, eu estou me distanciando dessa cortical vestibular e vou preencher com biomaterial, que no nosso caso nós utilizamos o baióis. Na verdade, não é para substituir, não é para substituir a parede da cortical vestibular que vai ser reabsorvida. É apenas para compensar, vamos dizer assim, e com isso nós conseguimos uma boa estabilidade do tecido de pele implantares. Tem espaço. Tem espaço para isso. Então, vocês vão ver agora um caso operado e a prótese também feita pelo Miguel, consultório da nossa clínica particular, exodontia, implante imediato para visualização. Essa paciente tinha, após uma reabilitação, feita por ele também, a paciente teve uma queda e fraturou a coroa. Então, fraturou a coroa e fraturou também a raiz. Ele indicou o implante imediato. Ele operou e foi com aquela máquina que você filma no próprio equipo. Foi com a sua máquina. Aquela ali, não é? Então, olha, ele vendo lá o pico ácido proximal, foi um caso que ficou muito legal. Fazendo o aplauso palatino, isso aí já é um caso recente. Ele entrando com a sequência de brocas. Note o espaço que eu estou de cortical vestibular. Ele entrando com o implante de plataforma regular da Nobel. Travamento interno, é o replace. Aquela marquinha que você tem na broca ali já te diz os 3 milímetros que você deve colocar na posição apocoronária. O preenchimento com baiose. Esse aí é o nosso protocolo. Eu acho que é muito melhor você manter do que você criar. Então, a gente procura manter toda a arquitetura gengival, é isso? Porque senão, depois, você tem que levar isso a diversas outras cirurgias. Ficou ligeiramente inclinado para vestibular, ele faz, então... E foi o provisório, a paciente saiu assim do consultório. Notem que está assim, bem relaxado, o tecido para implantar. Sete dias depois. E aqui, ele trabalhando com os componentes em zircônia, em que eu queria falar alguma coisinha rapidamente sobre a zircônia, né? Então, nós temos biocompatibilidade. Nós temos... Não tem aderência de placa bacteriana, ou melhor, é a menor que tem, inclusive quando comparada a titânio. E você tem uma... Quer dizer, não tem resistência mecânica, no caso. Então, eu acho que... E outra coisa, se eu não me engano, esse trabalho aí, ele já está falando em zircônia, funcionando há quatro anos, não é isso? Que está ali, sem nenhum problema mecânico. Então, eu acho que é o componente de escolha. Então, vamos lá. Ele já fazendo, então... Esse componente foi editado, não é isso, Miguel? Foi. Foi editado. Aqui, então, a coroa definitiva. Eu não vou mostrar detalhes para vocês. Essa é o componente. Não, essa é o definitivo, já. E o antes e depois. Eu acho, assim, que ficou bem legal o caso, né? Já deve ter quanto tempo, Miguel? Há poucos meses, né? Esse caso, a fratura aconteceu em janeiro. Acho que não foi um caso, assim, tão difícil, né? Até porque o vizinho já é um cerâmico, né? Assim, no nível de estética, de aplicação. Mas eu achei bem legal. Foi a migração coronal da margem ligeira, mas aconteceu. Estou vendo o elemento que foi substituído? É, e eu não notei nesse caso. Enfim, acho que ficou bem legal. Agora, bem, esse aí é o nosso último caso. Aquele caso que eu mostrei para vocês lá na frente, né? Que é da dentista, 26 anos. Esse caso, na verdade, ele foi feito na São Leopoldo Mandic. Mas eu levei o implante da Nobel e eu que operei o paciente. Eu operei e depois, então, o Miguel e a Juliana, que faz parte da nossa equipe também, tanto na São Leopoldo quanto na UERJ. Eles fizeram a prótese. Então, ela teve um acidente de moto. Vocês imaginem, uma dentista de 26 anos com o elemento 11. Ela não ria. Não tinha como. Vai sorrir e bota a mão no rosto para não aparecer. Ela tinha muita vergonha disso. Até o Miguel fala isso, que durante a cirurgia, ela falou que ficou surda. De tanto que ela chorou, as lágrimas entupiram o canal auditivo dela. Quer dizer, tudo na ansiedade, querendo uma expectativa. E aí a tomografia, as razões pelas quais nos levaram a exodontia, reabsorção. Enfim, estava um verdadeiro desastre. Os primeiros passos, então, cirúrgicos. Ela tinha esses breques linguais, para não ter empurramento lingual. Colocaram aí, estrategicamente. Exodontia realizada. Pedaço de Guta Pérsia. Fazendo a sondagem de Crista. Por que o pedaço de empurramento lingual? Ela fazia um empurramento lingual. Com a língua? Com a língua, ela ficava empurrando os centrais. Chamava-se esporão. Chamava-se esporão. Então, para evitar isso, ela encostava a língua e tirava. Ela parou de empurrar. Ela estava começando a abrir. Era só o breque, certo? Entendeu? Para espetar a língua. Vai dar uma choca. Oi? Fica pinicando. Fica pinicando. Se chega com a língua, ela tira. Então, vamos lá. O implante foi um 4.3 por 13. Dona Novel. Implante instalado. É o pino de paralelismo. Oi? Como é que fica? Será que toca? Eu acho que não. Na protusiva que você está dizendo? Eu acho que não. É um overjet, um overbite, assim, bem pequeno, pelo que eu me lembro. Não, com certeza não pode interferir, né? Eu acho que não. Ali o pino de paralelismo, ele mostrando o quanto que ficou palatinizado, né? Para manter a cortical vestibular e fazer o preenchimento. Instalação do implante. By-wise. Componete inciclônica. Aqui é um índice, né, Miguel, que você fez para ver depois a espessura? A gente já tem intenção de fazer esse preparo final, esse componente. A gente já usa, sei que foi o caso até a Juliana aqui lá fazendo, protesista, da UERJ. Faz, então, esse guia de silicone a partir de um enceramento, ou no caso do próprio dente dela, que já estava no posicionamento legal, para que há o preparo transcirúrgico do próprio componente, já visando no futuro espaço para o cópia e zircônia e para a ferispática, né? E já finalizaram o preparo do componente de uma forma definitiva. Os professores. Não, é a provisionalização. Vamos ver isso aí em filme, que fica mais dinâmico. A Juliana fazendo o guia antes, né, da cirurgia. Você temperou para esse cara. Foi. Ah, fui eu, é. Você que cometeu. Você que cometeu. Você que cometeu. Você que cometeu. Essa marquinha ali da broca é ótima. Conhecimento com baióis. Se ela tivesse... Enxerto de conjuntivo, o que você diz? Como? Eu poderia fazer um enxerto de conjuntivo? Ah, sim. Enxerto de conjuntivo é a toda hora. No momento do implante, da instalação do implante. É no momento do segundo passo cirúrgico. É no momento do provisório. Enfim. Mas nesse caso, não. Não, nesse caso, não teve nenhum enxerto. Sempre que necessário. Sempre que necessário. Não tem alguma dúvida. O acabamento, então, do provisório. Mantendo o componente zircônio em contato com o pé interno. Esse é gel de clorexidina. Gel de clorexidina, a gente sempre usa. Para sair o excesso de cimento, né? Você faz aquele furinho ali na palatina. Esse aí foi o imediato? Foi, Miguel? Foi. Foi. Acabando a cirurgia, né? Ele ficou um pouquinho apical, né? Vamos ver depois. Isso aí, mais uma vez. Ah, sim. Isso aí, na verdade, é aquele artigo do Abra Hansen, que ele diz do connect e desconecte, né? Que o ideal é que você coloque o componente e que não tire mais para não ficar rompendo as adesões epiteliais já inseridas no componente. Mas é que hoje nós já temos um trabalho que já já vocês vão ver isso publicado, que é de uma tese também, está sendo orientada pelo Guaracilei, em que isso aí foi um estudo. O Abra Hansen fez um estudo em cães. Então, existe uma ligeira diferença em que ele está fazendo agora, ou já fez, a metodologia já foi realizada, todo o trabalho, a parte clínica, em que ele viu que existe uma ligeira diferença em que não é tão grave você remover duas ou três vezes. Então, não há mais aquela necessidade de você colocar no momento da cirurgia fazer aquele molde e tal, para depois fazer o copy e não tirar mais, né? Você pode tirar umas duas ou três vezes. Vocês vão ver esse artigo daqui a um pouco aí na literatura. Então, aqui é o vídeo com uma semana. Uma semana após a cirurgia. Esse caso está bem completo. Vocês vão ver a finalização. Já teve uma migração ali, Miguel. Porque estava mais alto no pós-operatório imediato. Olha como é que já melhorou a margem de engival. Está vendo? Uma semana. Uma semaninha. Aqui, então, é o vídeo. Já é da confecção do definitivo? E aí, Miguel? Oi? Já é da confecção do definitivo agora? É, aí nesse momento... Ah, sim. Você vai fazer... Fala você. Você que fez. Você está falando também. Fala. Olha a espessura tessidual. Olha que biotipo de engival. Fala. Lá na nossa clínica, a gente tem a oportunidade de ter o scanner lá. O scanner que faz exatamente o escaneamento, lógico, né? Dessa peça. Para a gente pedir o cobre e proceder. Então, a gente chamou a paciente. Enquanto ela guardava, a gente pegou emprestado o pilar. Botamos na sala do lado no scanner. O scanner de contato, ele já passa, então, na superfície do componente. Virtualiza o componente. Por e-mail, ele é enviado lá para a fábrica. E a gente aguarda, então, o nosso cópia que foi feito com duplo escaneamento. Ou seja, vocês vão ver também o escaneamento do inseramento do futuro cópia, que já foi feito pelo laboratório. Ou seja, o scanner vai passar pelo pilar e pelo scanner. E vai sobrepor as imagens. E dessa forma, então, a gente vai ter essa peça virtualizada. E depois, então, a gente faz uma transferência desse cópia, como se fosse prótese sobre dente. Para fazer, então, a aplicação da cerâmica feudispática. Aí já está, então, escaneando o casquete. O enceramento do futuro casquete. No computador, então, a gente vai ter certeza se o término está de acordo. Se não, com o mouse, a gente pode ajustar. E aí já sobrepostas, então, as imagens. Depois, então, quando a gente usar essa peça, a gente descontamina, devolve, então, para a paciente, recoloca o provisório e aguarda, então, a chegada do cópia. Se nós não tivéssemos esse W gel de peroxidina... Parece um exudato, né? Aí, nesse momento, então, a gente já pode fazer o tópico final desse componente. Provisionalização, a gente aguarda agora a chegada da peça. Se nós não tivéssemos o scanner dentro da clínica, nós iríamos fazer um molding que não pode dar mesmo, né? Para não precisar botar pelo letrador. E mandava, então, para o laboratório esse troquel para ele fazer essa moldagem, esse escaneamento. Depois, então, chega o cópia em zircônio. Aqui é a paciente com provisório. A gente tira o provisório e coloca, então, o cópia para fazer uma transferência convencional. Silicona de adição. E aproveitamos a oportunidade, então, fizemos uma faceta no 12. Uma lâmina que foi despástica, que, inclusive, não teve nenhum tipo de preparo. Uma lâmina como leite de contato, um fragmento. Aqui, então, o ataque do ácido folírico, depois a água. Ácido fosfólico para descontaminar. Também, limpeza com água. Silano. E o processo de colagem, então, da faceta no... no 12. A gente não podia mexer nesse elemento a nível de aumento de coroa clínica, porque eu não sei se vocês notaram, mas na tomografia ele já tinha uma perda a nível apical de raiz. Se nós fizéssemos um aumento de coroa clínica, poderia ficar... iria ficar com uma inserção menor ainda. Então, a gente optou em ganhar na incisal desse elemento com esse fragmento. Já o fragmento colado e o multilink da Evoclar para colar, então, para cimentar a coroa do onço. Isso é o resultado final. da onde a gente saiu. A manutenção desse reborda é interessante, que é o nosso desafio dessa discussão do momento será hoje, do covane, ou seja, o objetivo final é exatamente essa manutenção desse contorno vestibular. E as fotos finais do making-off está aí? Tá. A gente aproveitou esse momento das fotos e fizemos uma filmagem enquanto a Juliana estava tirando fotos e eu filmei. Ficou bem legal a filmagem. Vocês imaginem o quanto que ela esperava de resultado. Feliz, né? Você está se preparando para as fotografias. A produção. A produção. A produção. A produção. Nossa equipe, né? Nossa clínica. Nossa clínica. com o Willian, com o Negão, enfim. E São Leopoldo, que na verdade nós estamos encerrando a nossa última turma na São Leopoldo. E a FOPI, que é onde o Miguel trabalha lá na França. E a Nobel, né? Que está sempre bem parceira mesmo. E aqui, o meu parceirão. muito obrigado, gente. Até agora. o que é 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 a a FOPI. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto